De volta e eu começo o segundo bloco, trazendo, chamando o Arimaté Sousa com as novidades da política da Paraíba. Boa noite, Ari. Olá, boa noite, Anchieta. Boa noite para você, telespectador do Itararé Notícias. Tivemos hoje uma sessão muito movimentada no poder legislativo de Campina Grande, com votação de matérias importantes. A primeira delas, a renovação do subsídio para o serviço de transporte público de Campina Grande. Uma matéria que teve uma discussão muito acalorada, mas que culminou com a aprovação de forma unânime do projeto. Vamos debolhar um pouco para a sua melhor compreensão. O projeto enviado pelo Poder Executivo prevê subsídios de R$ 1,8 milhão ao sistema de transporte público ao longo dos três meses iniciais deste ano. Transporte público urbano. E esse valor poderá ser prorrogável por mais três meses, dependendo do avanço da pandemia, dos efeitos da pandemia. É mais ou menos a revalidação do que aconteceu no ano passado, quando, a partir do segundo semestre, houve a aprovação desse subsídio. Ou seja, voltaremos à política de, para o crédito que o usuário do sistema coletivo colocar, ele receberá o mesmo valor em bônus para uso no mesmo mês do crédito. Ou seja, se um usuário botar um crédito no cartão de R$ 20, ele receberá um bônus de R$ 20 para uso no mesmo mês. Em função do projeto do Executivo, nós estamos vendo imagens da sessão de hoje do Poder Legislativo de Campina Grande, em função desse projeto, houve três modificações aprovadas no plenário da Câmara. A primeira emenda diz respeito à iniciativa do vereador Olímpio Oliveira para que toda a frota volte a circular normalmente em Campina Grande. Atualmente, apenas 65% da frota de ônibus está circulando na cidade. E há também a previsão dessa emenda para que os ônibus voltem a circular até as 23 horas diariamente. No presente, o recolhimento dos ônibus às garagens se dá bem mais cedo. A segunda emenda do bloco de oposição foi no sentido de tornar sem efeito alguns itens da mensagem original do Executivo que isentava o sistema de transporte público, ou seja, as emendas do pagamento de multas administrativas eventualmente aplicadas pela STTP. E a terceira emenda foi do vereador Alexandre Pereira, líder do governo, que fixa a estabilidade do emprego para os operadores, os trabalhadores do sistema de transporte coletivo de Campina Grande enquanto tiver vigência esse subsídio que está sendo dado às empresas, rebatendo no preço da passagem dos ônibus aqui de Campina Grande. A mensagem com esses enxertos, com essas emendas, vai à sanção do prefeito Bruno Cunha Lima. Agora, é bom frisar que está se fazendo novamente um remendo nesse problema do setor de transportes coletivos de Campina Grande. É necessária uma discussão aprofundada sobre esse sistema, a discussão que avance para alternativas para que não seja institucionalizado de forma permanente um subsídio discutível para esse segmento econômico da cidade. Outro projeto aprovado hoje na Câmara de Campina Grande, e surpreendentemente de maneira unânime, foi o projeto que flexibiliza a possibilidade de implantação de postos de abastecimento aqui em Campina Grande, nas áreas de hipermercados, supermercados e também shoppings. É bom lembrar que no finalzinho da legislatura passada, no mês de dezembro, a Câmara Campinense arquivou, numa votação muito rápida, muito nebulosa, essa mesma iniciativa que foi reapresentada pelo vereador Alexandre Pereira este ano e aprovada hoje. Aliás, para regulamentar essa questão da possibilidade de funcionamento de postos de combustíveis nos supermercados, aumentando a concorrência de preços nesse setor, foram necessárias duas matérias. O próprio autor explicou ao Itararé Notícias. Vamos conferir. A primeira votação se deu na alteração do Código de Postura do Município e da Lei Orgânica. Sem essa lei ordinária, não poderíamos interferir no projeto seguinte. Então, por conta disso, primeiro se votou alterando a lei que dizia que a 500, 300 metros, poderia ser instalada pelas postos de combustíveis. E, nesse caso, a Dematéia foi votada agora, logo em seguida, a essa lei, a lei que autoriza a liberação de instalações de postos em grandes redes de atacadores. Havia uma lei no Código de Postura que impedia a legalização e autorização da segunda lei. E o reato de espaço de tempo agora qual é? Eram 500 metros agora? 70 metros. A bem da verdade, esses 300, 500 metros já não eram usados há muito tempo em Campina Grande. Nós estamos com essa lei até legalizando aquilo que já existia de inlegalidade. Nós estamos agora dando a esses postos que já existiam uma legalidade formal e legal dentro da Lei Orgânica do Município, Código de Postura, e a que autoriza a instalação de postos em grandes redes. A vigência dessas duas matérias é imediata? Assim que é sancionada por sua excelência o prefeito, ela passa a ser lei do nosso município e de imediato sendo adotada. Olha, e para fechar esse bloco político, lembrar que a bancada paraibana se reuniu hoje em Brasília com o governador João Azevedo para discutir a prioridade das emendas de bancada para o orçamento geral da União deste ano. Então, em princípio, avança-se num consenso para que o Centro de Convenções de Campina Grande e a duplicação da BR-230 sejam os alvos preferenciais ou os destinos preferenciais dessas emendas. Boa noite para você e até amanhã.